Ah, tá, querendo fazer uma grada pra menina, você nessa conduríssima, tinha que falar, tu não era assim não. Paieiro. Oi, filho. Vem cá. E que é? Pai, você se masturba? Oi, menino, que pergunta é essa? Onde é que você ouviu isso, filho? Tá no livro de educação sexual. Você tem um livro de educação sexual? Ah, e faz é bem, eles têm que aprender essas coisas. Essas coisas você aprende de qualquer lugar, menos no colégio. Você não sabe o que é, né, pai? Como é? Toda vez que você não sabe uma coisa, fica enrolando pra dar uma resposta. Seu pai sabe sim. Então explica, pai, o que é masturbação. Explica, Pedro. Explica o que eu quero ver. Vai. Filho. Filho, masturbação é... As pessoas, normalmente os homens, mas as mulheres também. Ela, se você toca no seu próprio corpo, ou melhor, você esfrega, sabe? Pra te estimular a... Tá entendendo, filho? Não. Assim nem eu entendi, não. Tá certo. Masturbação sexual é provocar prazer sexual em si mesmo. Através do... Do teu... Do teu órgão sexual. Agora você entendeu. Ah, é que nem punheta, só que mais chato. Vinácio, já aprovado. O que é isso? Pai, nada de ir praticar, hein. Vai, vai, vai. Vai pra lá. Ah, bífano, tá me custando. Ah, garçota. Você ouviu isso? Tá vendo? Punheta. Deixa eu te falar, meu... Deixa eu te falar, meu... Tchau. Gente que coisa... Tchau, gente.